A penalidade sofrida pela Red Bull no túnel de vento por conta do teto orçamentário 2021 gera debate até hoje. Alguns acreditam que foi branda demais, outros falam que foi na medida, mas qual é o real impacto dessa penalização no carro de 2023 e também no carro de 2024? É pensando nisso que vamos falar exclusivamente sobre o assunto no vídeo de hoje. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Vamos começar do início. A penalização da Red Bull prevê menos 10% de uso do túnel de vento no escalonamento que já bem conhecemos. Por ter vencido o campeonato anterior, a Red Bull tem direito a 70% do escalonamento, ou seja, com a penalização, cai para 60%. Alguns acreditam que isso não impacta grande coisa, mas de acordo com os engenheiros da Fórmula 1 que já deram várias entrevistas ao longo desses últimos dois anos, a perda seria de mais ou menos um décimo e meio só nessa brincadeira. A McLaren, por exemplo, que foi uma equipe, vamos dizer, bem mediana no ano passado, teria direito a cerca de meio segundo a mais de desenvolvimento em relação a Red Bull. Aqui estamos falando de uma projeção de tempo a ser ganho com as utilizações a mais do túnel de vento e CFD, que são partes cruciais do processo de um carro de Fórmula 1. Obviamente, não é uma conta exata. Você não simplesmente fala que uma equipe, por ter mais túnel de vento, necessariamente vai conseguir, então, ter aquele tempo perfeitinho alcançado. Mas essa margem fica tanto para mais quanto para menos. E os dois grandes exemplos são justamente McLaren e Aston Martin. A Aston saiu de sétima força para segunda força no início da temporada 2023, 2023, mostrando um ganho que chegava até mesmo a dois segundos. Enquanto a McLaren ganhou mais ou menos meio segundo se comparado ao próprio carro de 2023. São saltos gigantescos em um período de escalonamento de túnel de vento que mostram que sim, é possível você utilizar isso a seu favor e dar saltos grandiosos. Inclusive, a briga pela segunda força na performance na pista tem sido o grande atrativo de 2023. Em um determinado momento foi a Ferrari, em outro a Mercedes, mas no início do ano foi a Aston Martin e agora a McLaren desponta com uma grande segunda força. Isso, claro, ajuda muito a Red Bull a manter o seu topo e o seu domínio. Mas, ao mesmo tempo, mascara a deficiência do desenvolvimento de túnel de vento que tem sim afetado os taurinos. Christian Horner já revelou que eles têm que ser muito seletivos nos testes do túnel de vento. Ele elogia a sua equipe em Milton Keynes, falando que estão fazendo um trabalho incrível, estão conseguindo fazer tudo de uma maneira eficaz e eficiente. Porém, o chefão da Red Bull brinca com a situação, falando que nem sabe quem está atrás deles, fazendo uma alusão justamente a esse ponto de que as equipes estão dividindo esse cargo de segunda força a cada corrida. Não tem alguém que está seguindo o mesmo ritmo de desenvolvimento da Red Bull. E quando falo em ritmo de desenvolvimento, existe uma explicação lógica. Se você comparar o RB19 com o RB18, verá que são carros muito parecidos em seus conceitos aerodinâmicos. Enquanto as outras nove equipes do GRID tem carros completamente diferentes daqueles que foram apresentados em 2022. Isso nos mostra que o caminho de desenvolvimento foi completamente alterado e isso coloca todo mundo de volta a estaca zero, menos a Red Bull. O grande segredo dos taurinos tem sido manter um conceito e aprimorar esse conceito. As grandes atualizações que chegaram em 2023 foram nada mais nada menos do que melhorias de um conceito muito bem nascido, mas que já vimos na quantidade de upgrades que tem sido muito afetado pelo túnel de vento. A Red Bull é a equipe que menos evolui o carro. É a equipe que menos apresenta atualizações ao longo da temporada. E além disso, precisam focar no carro de 2024 porque a penalização vai até outubro. Ou seja, uma equipe que já tem o menor período de testes ainda terá também o desenvolvimento do carro de 2024 afetado. Quando colocamos na ponta do lápis, a diferença entre Red Bull e as demais equipes diminuiu sim um pouco em relação às primeiras corridas. Lá no início do campeonato, a equipe austríaca conseguia abrir muito com seus dois carros e a briga ali atrás pelo terceiro lugar do pódio ficava entre Alonso e mais alguém. Não à toa, Verstappen e Pérez largaram algumas vezes lá de trás e ainda assim chegavam no pódio com muita facilidade. Coisa que já não está acontecendo com frequência. Há umas quatro ou cinco corridas, temos visto que a Red Bull consegue se desvencilhar do pelotão com Max Verstappen, mas Sérgio Pérez tem sido um alvo realista tanto no qualifying quanto nas corridas para as concorrentes. Mostrando que sim, há um ganho de performance, mas Verstappen está numa liga acima, casou perfeitamente com o carro e quando isso acontece é muito difícil de você buscá-lo. Mas mesmo com toda a confusão dos segundos colocados, vamos assim dizer, no campeonato de construtores, a diferença tem caído gradativamente. É claro que um carro bem nascido como o da Red Bull permite a equipe já estar olhando um passo à frente. Mas aquelas que agora estão evoluindo, como a McLaren, por exemplo, já podem vislumbrar um futuro um pouco melhor. E esse futuro seria 2024. Conforme citamos há pouco, Horner já confirmou que a penalidade fica até outubro e afeta diretamente o carro de 2024. E ele lembra que a quantidade de testes que podem fazer por semana caíram significativamente em comparação com os demais. Eles estão muito abaixo do que, por exemplo, a McLaren. A equipe britânica pode fazer uma quantidade enorme de testes e melhorar os seus carros dessa forma, enquanto a Red Bull não tem essa mesma vantagem. A Red Bull tem que ser extremamente seletiva nos seus upgrades. Inclusive, Adrian Newey já confirmou que eles reduziram a escala dos seus modelos de túnel de vento para poder colocar dois ao mesmo tempo. Quando você reduz a escala, a compreensão e a chance de acerto diminuem drasticamente. Porém, se você tem um túnel de vento confiável e um modelo de carro aerodinamicamente que já está muito equilibrado, você consegue ir, de certa forma, diminuindo a desvantagem. Você consegue mitigar esse problema e fazer com que o impacto da penalização seja menor. Talvez por isso a Red Bull tenha conseguido tanto sucesso nas suas atualizações. Considerando que a perda que eles têm em relação ao próximo carro é de cerca de 3 décimos no desenvolvimento, já que um décimo e meio seria apenas pelos 10% em que perderam na penalização, existe sim uma chance real das demais alcançarem a Red Bull seja nesse finalzinho de temporada ou se não for agora no início de 2024 e me faz pensar particularmente que a punição foi sim justa, principalmente considerando que 400 mil dólares foi o extrapolado pela Red Bull no teto orçamentário 2021. Infelizmente, ainda não temos as informações de 2022. Fala-se muito que três equipes estariam sendo investigadas mais a fundo. Essas três equipes, de acordo com os humores, estão sendo Red Bull, Mercedes e Aston Martin. E acredito que Mercedes e Aston Martin devem sim receber uma punição exemplar, mas a Red Bull tem que ter uma dobrada caso fique confirmada a reincidência no teto orçamentário. De qualquer forma, estamos falando de muito tempo precioso perdido no túnel de vento e o impacto, sim, está aí sendo visto por todos nós. Não podemos confundir o impacto da punição com a incompetência das demais equipes, que simplesmente não estão fazendo valer o seu tempo a mais e não estão conseguindo aproveitar o período limitado que a Red Bull tem. São duas coisas diferentes, mas que nem sempre colocamos em pau. Quero saber a sua opinião aí nos comentários sobre esse assunto. E claro, te convido a estar adquirindo seus jogos e gift cards pela Instant Gaming, o link está aí na descrição. Um grande abraço, valeu e falou!